Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de Direito Ambiental e Direitos Humanos, Desafio da Contemporaneidade. Prazer estar aqui com todos vocês, dizer que é uma grata satisfação ter recebido esse convite da doutora Rosa Ramos, da doutora Carmela, da doutora Tereza Vilac, da Fabiane Tessari, que são as organizadoras e coordenadoras deste curso. Então, gratidão poder falar de um tema que, pra mim, é especialmente bastante importante e que é um tema muito caro, que vem dos meus estudos, das minhas pesquisas, e eu espero poder aqui com vocês compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. É um curso que foi pensado em 11 aulas e eu darei, eu falarei sobre políticas públicas de resíduos sólidos, preservação ambiental e dignidade da pessoa humana e a inserção dos catadores. Eu espero atender aí as expectativas de vocês e é um grato prazer aqui novamente dizer que estarei aqui com vocês essas próximas duas horas, tá? E eu vou falar um pouquinho dos objetivos gerais desse curso, né? Agora as coordenadoras já tenham falado, mas esse curso, ele tem aí o objetivo geral de fomentar as relações de direitos humanos e direito ambiental. Disseminar a consciência ambiental e o comportamento pró-sustentabilidade, né? Em uma perspectiva ampla que conjugue os princípios, valores constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana com a preservação ambiental. E a política de resíduos tem tudo isso, né? Voltada justamente pra essa finalidade que esse curso traz. Neste primeiro momento, então, passado esses agradecimentos, agradecer a ESA também, né? Pelo suporte que está nos dando, né? A organização de todo o curso e o suporte técnico aqui também que está aqui conosco nos dando aí a viabilidade de fazer com que esse curso seja, então, realizado com segurança, com tranquilidade. Espero que corra tudo bem nas nossas próximas duas horas. Um prazer, aqueles que estão hoje aqui ao vivo nos escutando e aqueles também que nos ouvirão daqui depois aí no seu momento que estiver mais livre, né? Bom, aqui eu vou primeiro traçar com vocês, então, eu não sei se todos estão vendo aqui o meu compartilhamento de tela, tá? Eu fiz aqui um breve compartilhamento, o Marcelo que eu tô vendo aqui, que tá nos escutando. Obrigada, Marcela. Qualquer coisa vocês vão me dando um norte. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, pode abrir o microfone, a gente vai perguntando e temos essa relação aqui bastante proveitosa e espero que seja bem proveitosa pra vocês. Então, vamos ter um diálogo, assim, bastante dinâmico, tá? Então, fiquem à vontade pra que vocês perguntem. Bom, como é que eu preparei esse curso, então, esse mini curso aqui, né? Essas breves noções aqui sobre a política e a inserção dos direitos humanos, direitos sociais e dos catadores. Bom, o primeiro ponto que eu vou, então, abordar, eu vou falar sobre a contextualização da política de resíduos sólidos. Então, pra gente conhecer um pouquinho, não sei se todos já conhecem, já têm a noção da política de resíduos, então eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas, por ser uma política muito extensa, eu pontuei alguns, destaquei alguns pontos pra que a gente possa, então, ter uma visão ampla sobre ela, né? Eu acho que ela é uma política que, infelizmente, nessas duas horas a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto. E aí, depois, aí a gente entra num outro ponto que é justamente como que eu vou trabalhar a inserção, né, a dimensão dos direitos humanos, dos direitos sociais que essa política pública, ela traz, né? E, por fim, a gente vai falar exatamente dos catadores. Como é que a gente traz essa noção, essa efetividade dessa noção do desenvolvimento humano e dos direitos sociais que a gente vai falar dessa dimensão, desenvolvimento, de uma forma bem específica, que foi exatamente o que a política, ela trouxe, né? Então, é só pra dar uma dimensão do que que a gente vai falar nesse primeiro ponto aqui com vocês, né? Dentro desse campo, nessa contextualização aqui. Bom, partindo aqui pro nosso terceiro slide, né, pra gente conhecer, a política, então, de resíduos sólidos, ela vem, ela foi promulgada aqui na lei 12.305 de agosto, de 2 de agosto de 2010, então, nós já vamos pra 13 anos, agora em agosto nós completaremos aí 13 anos que foi promulgada a política e o decreto regulamentar, que também foi feita no mesmo dia, que é o decreto 7.404 e que também já tem o decreto, em 2002 nós tivemos aí algumas, algumas regulamentações da política com a lei 10, com o decreto 10.936 de 2002. E nós temos, claro, as políticas que a gente vai ver, a política estadual, o estado de São Paulo, nós tivemos várias políticas estaduais, então, veja, mesmo antes da política federal, né, nós tivemos algumas políticas relacionadas aos resíduos, como o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele, ele colocou a sua lei de resíduos sólidos, né, sua política de resíduos sólidos, né, antes mesmo da política nacional vir, ou seja, a lei aí 2300 de 2006, então, veja que a política de São Paulo, ela vem, ela é anterior à política nacional. E só para que vocês tenham uma ideia, a política nacional, ela ficou nada mais, nada menos de que quase 20 anos no Congresso Nacional para ser promulgado em 2010. Então, veja, e isso por quê? Por que que foi uma política, assim, tão demorada para ser promulgada, ficando quase 12, 20 anos aí no Congresso Nacional, porque tem aí muitas variáveis, né, a gente percebe que dentro da política existem aí muitas variáveis ambientais, sanitárias, meio ambiente, né, falando sobre as questões ambientais, questão social, que é o que a gente vai falar agora, então, diante das várias variáveis que essa política, ela traça, né, de saúde também, também, então, foram muitas discussões no Congresso Nacional, até que definitivamente em 2010, ela foi aprovada. Então, aí, aí, traçando esse ponto, entre, fazendo esse breve histórico aí da política nacional, dizendo que a política estadual de resíduos, ela veio antes da política federal, e como é que isso compatibiliza? Ou, mas a política estadual veio antes da política federal, há incompatibilidade? De forma nenhuma. Então, veja, se eventualmente a política, ela chegou estadual, ela veio antes da política federal, naquilo que for compatível com a política federal, perfeito, ok, continua tal. Naquilo que for eventualmente incompatível, ou seja, a política federal, ela veio com mais robustez, com mais amplitude, aquilo que for mais restrito à política estadual, então, ela vai ficar suspensa, ou ela não vai ser, então, aplicada. Então, vai aplicar sempre a política federal, que tem o âmbito, né, dentro do que nós chamamos do âmbito nacional. Então, a política nacional, ela vem prevista justamente para que ela possa ser aplicada em todo o território nacional, né, ainda que cada estado tenha a sua política. Então, cada estado ou cada município fazer a sua política de resíduos é possível, desde que não ofenda ou não afronte a política nacional, né. Então, isso é só para dar esse breve introdução de que as políticas públicas voltadas para a questão dos resíduos sólidos, elas podem ser feitas em todos os âmbitos federais, desde que não infrinja aí a nossa lei maior, a partir do momento que nós tivermos ela, né, a nossa lei nacional, a nossa lei federal. Bom, falando nisso também, a gente vai ver que a política nacional de resíduos sólidos, ela tem aí, como eu já disse, as suas diversas variáveis, né. E aí, dentro dessas variáveis, nós temos o quê? Ela se compatibiliza muito bem, e isso está previsto até no artigo 5º que vem da política nacional, ela se compatibiliza com a política de meio ambiente, que é a lei 6.938, de 81. Então, veja que nós já temos a nossa política nacional de meio ambiente desde 81, com a política de educação ambiental, que também ela é de 99, então ela também é compatível com essa política, né, a lei 9.795, de 99, e a política de saneamento básico, que é a 11.445, de 2007, e mais recentemente, o novo marco regulatório do saneamento, a lei 4.000, a lei 14.026, de 2020, né. Então, assim, veja que essa norma de resíduos, elas têm aí a compatibilidade dela com diversas outras normas, que nós já temos aí isso tudo para, voltadas à preservação ambiental, as questões de saúde, que a gente sabe que, lidando com a questão dos resíduos, né, do lixo, a gente vê que ele tem aí todo um impacto em diversos pontos da nossa vida, né, seja ela no âmbito ambiental, social, enfim. E também a política nacional de resíduos sólidos, ela é compatível com outras normas até, digamos, administrativas, né, ou decretos que também estão voltados para essa proteção, como as normas do sistema nacional, do meio ambiente, do SISNAMA, com normas da vigilância sanitária, sistema unificado de atenção à sanidade da agropecuária, e do sistema de metrologia, normatização e qualidade ambiental. Então, assim, são outros órgãos que também a política nacional, ela alcança, tá. Então, ela também vai ser voltada, ela vai ter o seu alcance também para essas outras, digamos assim, esses outros órgãos que regulam aí a qualidade do meio ambiente, a qualidade da saúde, enfim, que tem aí todo esse parâmetro, tá. Bom, gente, até aqui tudo bem nessa introdução? Fiquem à vontade aí se quiserem perguntar alguma coisa, tá. Bom, no artigo terceiro, especialmente, nós temos diversos pontos, né, diversas definições dentro da política nacional de meio ambiente, né. E essas definições, ela traz aí vários pontos, assim, importantes, né, para a gente saber entender exatamente o que é o gerenciamento, o que eu falo de gestão, o que eu falo de rejeito, tem diferença de resíduos sólidos, e aí eu destaquei, né, aqui para vocês, assim, até para a gente poder conversar, e claro que a gente tem outras definições dentro do artigo terceiro da política, né, que são as definições, mas dois pontos, o que é o gerenciamento, o que é a gestão integrada. Então, aqui, pelo que a gente percebe, ó, gerenciamento é o conjunto de exercidas direta, exercida direta ou indiretamente, né, nas etapas da coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ambientalmente adequada. Então, são todas, é o conjunto desse exercício, de todas as ações, nós chamamos de gerenciamento. E o que é a gestão integrada dos resíduos? É o conjunto de ações voltadas para buscar as soluções para os resíduos sólidos, tá? De forma a considerar as dimensões econômica, ambiental, cultural, conforme o controle sobre a premissa de sustentabilidade. Então, o gerenciamento, ele está voltado a um exercício dinâmico dentro da questão do transporte, das etapas, né, do transbordo, do tratamento e da destinação. A gestão integrada, ela tem ações mais voltadas no sentido de buscar compatibilizar todas essas dimensões que a política, ela traz. Então, com as políticas econômicas, ambientais, cultural, social, para que haja essa compatibilização. E também a gente vai buscar, dentro do artigo terceiro da política nacional, dois, digamos assim, duas definições também, que a gente, às vezes, coloca assim, o que é rejeito e o que é resíduo. Muitas pessoas nos chamam rejeito e resíduo da mesma coisa, né? Será que tem diferença? E a política veio e trouxe essa definição, trouxe aí eventuais divergências que haviam. Então, o que é rejeito? Rejeito é resíduo sólido, depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação no processo tecnológico disponível e economicamente viável. Ou seja, é aquilo que realmente eu não vou ter mais nenhuma utilidade. Já se esgotaram todos os recursos de processamento em relação àquele resíduo. Então, é o chamado, conhecido como a gente fala, aquilo que não tem mais aproveitamento, né? Até muitas pessoas falam de lixo. Lixo é aquilo que não se tem mais o aproveitamento dele de nenhuma forma. Já o resíduo sólido, né? É o material, a substância, o objeto, né? Ou bem descartado, resultante da atividade humana, cuja destinação final se procede, propõe que se está obrigado. O resíduo sólido, então, é aquilo que ainda eu posso, de alguma forma, reaproveitá-lo. Reaproveitá-lo nas suas diversas etapas, tá? Então, o rejeito é aquilo que eu não posso mais aproveitar, não há como mais aproveitar, né? E o resíduo sólido é aquilo que eu ainda posso ter o reaproveitamento, a reciclagem, a reutilização, a compostagem até, né? Eu posso ainda reaproveitar aquele resíduo. Então, isso é o resíduo sólido. Mas, claro que, para muitas pessoas, nós falarmos de resíduo, nas suas formas de lixo, fica até, de certo modo, é aquilo que a gente já conhece habitualmente, o que nós estamos habitualmente a conhecido, né? De forma usual, conhecido como o resíduo. Mas a lei, ela traz aí, essa... acaba tendo essa diferenciação aí para a política. Então, a política veio, trouxe aí essas definições básicas. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma... Ah, podem abrir o brincofrone para a gente ter aí essa conversa, fiquem à vontade, tá? Fiquem tranquilos aí para perguntar se tiver muito repetitivo. E trabalhando aí, então, com esses conceitos, né? Que eu defini, eu trouxe só alguns conceitos. Claro que dentro do artigo 3º, a gente vai ter muitos outros conceitos também importantes, e a gente vai trabalhar ainda com esses conceitos aqui. Sim, o material vai ser disponibilizado, viu, Jéssica? Eu vou disponibilizar esse material e... para que vocês, depois, vocês possam... usufruir dele. E aí, só voltando aqui, o artigo 3º, ele traz aí muitas outras definições e que a gente vai ver ao longo aqui do nosso bate-papo, da nossa aula, tá? Como ciclo de vida do produto, como coleta seletiva, que é bastante importante para esse tema aqui que a gente está trazendo, que é a inserção social, né? O tema também que a gente fala sobre a responsabilidade em que... Conceito novo de responsabilidade, né? Responsabilidade aqui compartilhada, que foi trazido. Então, a gente vai trazer. Mas só para que vocês entendam neste momento que a política, ela traz algumas definições e que elas estão aí previstas todas no artigo 3º, tá? Da política nacional de resíduos sólidos. Bom, vejo que a política nacional também, ela com essa... com essa finalidade de fazer com que a gestão ambiental e o gerenciamento ambiental dos resíduos, ele seja de forma a trazer toda essa preservação ao meio ambiente, às regulações sanitárias. Ela está aí embasada em que? Em princípios, em diretrizes, em objetivos, em metas, em ações. Então, a própria política, ela vem, ela traça quais são os princípios dela, quais são os princípios, quais são as diretrizes que ela trouxe para que isso pudesse acontecer de forma adequada, quais são as ações que vão ser propostas e, acima de tudo, quais são as metas a serem cumpridas. Porque, veja, toda política pública, ela precisa ter esse... para que ela possa ser implementada, é preciso que ela tenha esse patamar, é preciso que ela traga os seus objetivos, as suas diretrizes, as suas ações, as suas metas e a política, e a gente vai perceber a que a política nacional, ela tem esse conjunto, né, e ela tem esse conjunto aí também voltado para a preservação ao meio ambiente, tá? Os princípios ambientais, então, da política, a gente percebe que eles estão, eles estão previstos no artigo 6º da política nacional e, acima de tudo, eles têm princípios que são voltados, que a gente percebe que eles estão arraizados tanto para a preservação ambiental, como princípios voltados para essa gestão, para essa, para a gestão integrada dos resíduos sólidos, né? E aí eu destaquei para vocês, aqui, quais são os princípios que estão diretamente voltados para a proteção ambiental e que são os nossos da proteção ambiental. Então, nós temos o princípio da prevenção e da precaução, então está aqui na política, então está aqui no artigo 6º, está lá expresso que a política ela é pautada por esse princípio, né? Então, ela tem o princípio de prevenir, de dar precaução. Marcelo levantou a mão, Marcelo, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Diante de todas essas leis, conceitos colocados pela professora, gostaria de saber se é uma obrigação das prefeituras aplicarem esse conceito na administração pública, entendeu? A atuação de cooperativas, adequar os catadores e se existe algum órgão que fiscaliza a administração pública na aplicação dessas leis. Marcelo, quando a gente fala de princípios, as leis, é claro que todas as normas elas devem ser cumpridas, né? E claro que todas as normas, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, elas devem ser cumpridas. Infelizmente, né, por muitas vezes, às vezes, o campo de fiscalização, ele não chega a atingir a todos de forma muito, digamos, adequada como nós gostaríamos, tá? Mas, essas sim, essas normas, elas devem ser aplicadas, né, por todos os entes federativos e deve ter o seu órgão fiscalizador. Então, toda vez que acontecer um dano ambiental ou não tiver sendo cumprido, você pode fazer aí, eventualmente, pedir, fazer com que o órgão fiscalizador vá até o local e veja realmente o porquê que não está funcionando, enfim, existe toda essa possibilidade sim, mas as normas, elas sempre devem ser cumpridas, né? E, claro, o poder público, ele precisa ter aí a sua, dentro da sua máquina, esses órgãos fiscalizatórios para que a política realmente, elas sejam voltadas, né? Na prática, às vezes, a gente percebe que um pouco falha, né? Porque são municípios muito grandes. Eu sou uma advogada que atua aqui em Osasco, estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da UAB de Osasco e nesse trabalho no Bienio 2021, 2022, eu também atuei como vice-presidente do Condema e nós fizemos vários relatórios a respeito dessa questão justamente voltada dentro da questão da Câmara Técnica de Resíduo, onde nós atuamos, trabalhamos junto com as cooperativas, fizemos relatório, entregamos para a Prefeitura para que ela possa tomar as devidas providências, a gente vai falar sobre isso depois. Mas assim, só para te falar da tua pergunta agora, sim, as prefeituras, o Estado e o Poder Federal, eles têm que cumprir as normas que estão colocadas, normas, decretos, sim, e tem que ter o seu órgão fiscalizador, tá? Funcionar para todos. E aí a gente vai conversando mais. Não sei se respondi a tua pergunta, Marcelo. Então, veja que, fazendo esse paralelo aqui, entre os princípios ambientais que a norma traz, então, a política nacional, ela vem de forma a trazer princípios expressos, né, que eles estão voltados, principalmente, para a preservação do meio ambiente, que são normas, que são princípios que estão aí expressos em todos os manuais, na política de resíduos sólidos nacional, na política nacional do meio ambiente, que é o princípio da prevenção, o princípio do poluidor pagador, não sei se você já tem familiaridade com esse princípio do poluidor pagador, ou se algum professor já comentou, mas o princípio do poluidor pagador para o meio ambiente não significa que eu vou poluir, vou pagar e vou poluir, né, eu posso pagar e poluir, não, né, não é para a pessoa, aquele que polui paga, não é isso, na verdade, o princípio do poluidor pagador, ele veio como uma forma de prevenir, ou seja, aquele que eventualmente venha cometer qualquer dano ambiental, ele vai ter que responder e se responsabilizar por isso, mas não é aquele pago, posso poluir, não, mas você previna para que, porque, para você não ser responsabilizado, então, ele tem até aquela noção da prevenção ambiental. Dentro ainda desse princípio, fazendo essa relação, tem também o chamado protetor recebedor, né, então, aquele que se compromete a proteger o meio ambiente, né, ele também pode receber por isso, né, como no caso já foi aí o pagamento por serviços ambientais, que foi colocado agora recentemente para as pessoas que têm as suas áreas de preservação, eles podem ter aí algum recebimento em relação a esse protetor. E também que é voltado também aí, também está sendo, a gente vai ver que está sendo buscado pagamento por serviços ambientais dos agentes ambientais que são os catadores, afinal de contas, eles são verdadeiros agentes ambientais, como a gente vai ver. O princípio da informação, que também é um princípio muito importante, né, dentro da questão da política nacional de resíduos sólidos, afinal de contas, a população, ela precisa saber quais são todas as normas, todas as ações e metas que os governos estão propondo, né, o que está sendo feito, então, a população, ela precisa agir. A cooperação também, a gente vai ver que nós temos aí para a política nacional de resíduos sólidos, nós temos a lei complementar 140, que a gente vai mais para frente, a lei 140, a lei complementar, que vem dando esse norte para que todas as, todos os entes federativos, Estado, Estado, União e municípios, eles hajam em cooperação, né, então, ele tem essa finalidade aí, então, é um princípio bastante importante dentro da política, nós temos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, então, é um princípio também que faz parte da preservação ao meio ambiente e faz parte também da política, então, a norma federal dos resíduos, ela trouxe esses princípios de forma expressa, porque são princípios de suma importância para que essa política realmente, ela venha a dar certo, então, ela está prevista aí no artigo 6, né, além desses princípios que voltados, que se coadunam, né, que estão, tem uma relação direta com a proteção ambiental, a gente também tem princípios dentro da norma federal que traz aí voltados para o gerenciamento e para a gestão dos resíduos sólidos, a visão sistêmica, né, que é um princípio, visão sistêmica, o que que é, o que que significa essa visão sistêmica, né, por que eu preciso adotar essa visão sistêmica? E aqui está, aquele que considera as variáveis ambiental, social, cultural e econômica, ou seja, o administrador público, quando ele vai adotar a gestão dos resíduos, ele precisa pensar em todas essas variáveis, tá, ele não pode pensar simplesmente na questão econômica, então, ele precisa pensar na questão ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica, saúde pública, essa visão sistêmica, ele tem essa, essa visão de olhar para a gestão dos resíduos de uma forma muito ampla, né, então, isso também é um princípio que faz parte e que o administrador público deve, é, é, de alguma forma obedecer, né, se pautar, quando ele vai fazer a sua, é, política de resíduos, tá, porque todos os entes federativos precisam ter a sua política de resíduos sólidos, né, precisa ter o seu plano de gestão de resíduos sólidos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E outro que eu destaquei aqui dentro de um princípio que é bem voltado para a gestão é a ecoeficiência mediante a compatibilização entre fornecimentos a preços competitivos de bens e serviços qualificados, ou seja, que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida juntamente com a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível mínimo equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Ou seja, esse princípio aqui da ecoeficiência significa e está muito relacionado ao princípio da sustentabilidade, que ele também já fala lá a respeito dos princípios ambientais, né, então, a política nacional ela vem com todos esses princípios que a gente pode colocar voltado para preservação do meio ambiente e voltado para a sustentabilidade como um todo humano, né, então ele traz aí esses princípios voltados. Então, para destacar aqui que esses princípios da política, a política com princípios gerais, né, que a gente pode chamar de meio ambiente e princípios específicos, né, que está definitivamente voltado para o gerenciamento e para a gestão de resíduos, tá? Bom, caminhando aqui na nossa, nessa perspectiva da política, a política trouxe aí diversos objetivos, né, então nós já falamos de alguns dos princípios e os objetivos também, objetivos que estão aqui no artigo sétimo, que eu elenquei alguns e que tem outros aqui também na política, mas para que vocês entendam, como é que ela se, como é que ela traçou, né, como é que ela, para contextualizar que é o que nós estamos aqui, né, dentro desse campo da contextualização, quais são os objetivos que a política nacional, ela trouxe para para que as cidades, né, para que seus, os governos, eles sejam pautados, então, a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, então aqui a gente vê que é uma política que tem essa preocupação, proporcionar um tratamento ambientalmente adequado aos resíduos sólidos, ou seja, os resíduos precisam ser destinados de forma adequada, então eles não podem ser dispostos em qualquer lugar, infelizmente, ainda no nosso país, nós temos ainda muitos lixões, apesar da política tenha sido promulgada desde 2010, como a gente viu, e que lá em 2010 foi previsto que os lixões acabariam em 2014, infelizmente, como a gente tem uma, o nosso Brasil tem uma amplitude muito grande, né, governos, às vezes com pouca capacidade financeira, muitos lixões ainda está presente até os dias de hoje em muitas cidades brasileiras, tá, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade, uma das cidades mais populosas, mais rica em renda per capita, tem lixões ainda, né, ainda não conseguiu erradicar todos os seus lixões, então, e os ateus sanitários, que é a forma mais adequada de se destinar os resíduos, né, quando eles, quando não são feitas as outras formas, né, que a gente vai ver como é que a política priorizou as formas de, da destinação adequada, os ateus sanitários, eles são caríssimos, né, eles são, eles são muito, de certo modo, eles são dispendiosos, porque eles precisam de licenciamento ambiental, são eles realmente que têm uma capacidade para fazer o aterramento adequado, então, eles acabam se tornando muito caro, e por conta disso, se faz ateus controlados, que são próximos aos lixões, ou mesmo os seus lixões ainda, então, ainda não conseguimos erradicar, cumprir com esse objetivo da política, que era erradicar todos os seus lixões. O novo marco, do saneamento, por exemplo, levou para 2024 a finalização dos lixões, vamos torcer, vamos ver se realmente ainda vai se cumprir essa, essa meta aí, que trazida pelo novo marco de saneamento ambiental, né, já que não conseguimos em 2014, depois nós tivemos a reforma para 2021, também não conseguimos atingir a erradicação dos lixões, vamos ver em 2024, que já está bem próximo aí. fomentar a utilização de tecnologias limpas, então, isso é um objetivo da política, né, reduzir a periclosidade dos resíduos perigosos, incentivar a indústria da reciclagem, articular esferas do governo no setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira, hoje tem muitos municípios que trabalham em consórcios, né, municípios que se juntam para trabalhar em cooperação para minimizar aí custos financeiros e buscar novas tecnologias, então, já existe isso, e garantir adequada a prestação do serviço de limpeza. Então, veja que esses são alguns dos objetivos que estão aí no artigo sétimo da política, né, de resíduos. Tá? Caminhando também, a gente falou que a política, ela trouxe princípios, ela trouxe, ela traz aí objetivos, mas ela também, ela traz os instrumentos para que isso possa acontecer, né, porque, veja, para que a política, então, ela possa ser aplicada, ela precisa ter aí, digamos assim, instrumentos adequados, né, precisa, eu tenho que ter um planejamento, como é que eu vou fazer essa gestão, esse gerenciamento dos resíduos. E isso também vem trazido no artigo oitavo da política nacional de resíduos. E aí, eu destaquei para vocês também, como eu disse no início, é uma política extremamente extensa, né, então, eu apontuei só para que a gente possa dar uma contextualizada aqui. Então, eu destaquei alguns dos instrumentos que são importantes para a nossa aula de hoje, que são os planos de resíduos sólidos, tá? Então, os planos de resíduos sólidos, eles são colocados como instrumentos para que o gerenciamento e para que a gestão dos resíduos, eles possam ocorrer. E claro que, por exemplo, os planos municipais, no meu ver, eu julgo que eles são de extrema importância, porque é no local que nós habitamos, é no local que nós estamos, que nós vamos poder trabalhar, né? Então, e aí os planos, claro que o plano de resíduo municipal, ele vai estar voltado às peculiaridades de cada município. Então, cada município vai fazer o seu diagnóstico, vai ver a sua população para ele colocar, para ele planejar o seu gerenciamento, o seu, a sua gestão de resíduos, porque eu não posso comparar um município que tem 30 mil habitantes com um município que tem quase um milhão de habitantes, como é o caso de Osasco. Osasco, nós, no último censo, né, de 2010, nós já chegamos a quase 700 mil habitantes. Então, muito provavelmente, nós estamos aí na casa já perto de um milhão de habitantes. Então, eu não posso comparar a cidade de Osasco com a cidade pequena. Então, cada município, então, um plano municipal, ele é muito importante, porque ali é que ele vai dizer, qual é a situação da sua coletividade, quais são as peculiaridades daquela área, porque eu posso ter um município em que eu tenha áreas muito verdes, eu posso ter municípios que eu não tenha áreas verdes, que eu tenha uma população que tenha muito, que produza muito mais resíduos, né? Hoje, por exemplo, nos últimos censos que saíram, cada, o Brasil, ele produz, cada pessoa produz mais de um quilo de resíduos por dia, né? De lixo por dia, né? Então, nós aumentamos aí a nossa capacidade de produção de lixo muito desde 2010, né? Então, assim, e nós precisamos saber como é que nós faremos aí para gerenciar isso. Por isso que os planos municipais, eles são de suma importância, os planos estaduais também, e o plano nacional. Só para que vocês tenham uma ideia, o plano nacional de resíduos sólidos, ele só foi feito agora, em 2022. Ou seja, o plano nacional de resíduos, ele só veio após 12 anos, praticamente, que a política, ela foi promulgada, né? E ele veio através da lei, eu vou chegar até lá, a lei 11.043, de 13 de abril de 2022, né? A gente vai chegar lá. Então, eu destaquei aqui para vocês, nesses planos, os planos de resíduos, que é o nacional, o estadual e municipal, a coleta seletiva, né? Que são o sistema, o sistema de logística reversas e outras ferramentas para a implementação da responsabilidade compartilhada, né? Pelo ciclo da vida dos produtos, o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação, né? Então, veja que, dentre os instrumentos que a política traça, eu destaquei esses daqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. Então, os planos de resíduos, o âmbito nacional, estadual e municipal, coleta seletiva, logística reversa, que são ferramentas importantes, né? Porque são através dessas ferramentas, logística reversa, que a gente percebe aí aquela definição que a política trouxe de responsabilidade compartilhada, né? pelo ciclo da vida do produto, ou seja, cada um vai ter a sua responsabilidade na etapa do produto que ele produz e os incentivos, né? A criação e desenvolvimento de cooperativa. Claro que a política, ela traz também incentivos, há incentivos econômicos, né? Traz aí incentivos financeiros, né? Digamos assim, também, são incentivos econômicos, para que os seus estados tenham aí, e seus municípios, eles possam fazer os seus planos de gestão de resíduos sólidos, tá? Nós estamos aqui no artigo 8º, e aí, aqui, só para mencionar para vocês a lei complementar, que eu havia falado, a lei que é de 2011, tá? Então, ela veio no âmbito do meio ambiente, ela veio reforçar, então, a cooperação entre os entes federados, né? Então, ela foi promulgada em 2011, e ela veio, justamente, regulamentar o artigo 23, que fala, sobre as normas de cooperação entre os entes federativos, né? Então, essa lei complementar, ela é muito importante, e ela vai ser aí, muito bem aplicada na questão dos resíduos sólidos, tá? Gente, tudo bem aqui para vocês? Tranquilo, estou falando muito, estão conseguindo entender? Professora, bom dia. Bom dia. Andréia. Professora, eu tenho uma dúvida, eu sempre ouço o termo logística reversa, e eu não sei o que é. Aí, você vai, tá. Daqui a pouquinho, eu vou falar sobre a logística reversa, tá, Andréia? Obrigada, professora, bom dia. Mas está sendo, é que vocês estão entendendo, na verdade, o que eu estou fazendo. Não, excelente aula, professora, excelente, parabéns. tá bom. Eu estou fazendo assim, uma contextualização, pensando em alguns pontos da política, para que a gente possa ter aí, essa, vocês têm essa visão, né, dessa, mas eu vou chegar lá, viu Andréia, vou falar sobre a logística reversa, o que que ela é. A Lidiane aqui, também levantou a mão, Lidiane tem uma pergunta. Lidiane? A parte de cima dos exemplos está aparecendo, opa, vamos travar, vamos ver aqui, é, pronto, melhorou? Eu acho que, eita, peraí. Assim, acho que é isso, acho que melhorou, né, acho que está perfeito agora. que agora dá para vocês verem. É que eu estou falando da contextualização da política, né, fazendo nesse primeiro momento, trazendo alguns pontos que a política nacional, aí, ela, ela trouxe para nós, né, a política de resíduos sódios. E agora eu vou entrar um pouquinho com vocês, falando sobre esses planos, né, eu já dei uma introdução, é, sobre os planos que, que veja, tanto dentro da, a política nacional, ela prevê que todos os entes, eles têm os seus planos, como eu já disse, então, todos os planos, eles devem estar pautados, pelo quê, gente? Isso aqui é importante, veja, todo, toda, todo o ente federativo, União, Estado, Comissíbulo, ele precisa fazer o seu plano de gestão de resíduos sólidos. e veja uma, uma, um ponto importante que nós temos, todos os planos devem ser pautados pela ampla publicidade, tá, pela ampla, ampla publicidade de seus conteúdos. Para que que ele, por que que ele precisa de ser amplo? Para permitir a participação e o controle da sociedade em fase de formulação, implementação e operacionalização. Então, toda vez que as cidades, as cidades com mais de 20 mil habitantes, ela precisa ter um plano de gestão. E esse plano de gestão, ele deve, ele deve ser publicidade, publicizado, tá, para a coletividade. a sociedade precisa saber o que que está constando naquele plano. Ela precisa ter a participação ativa dela disso, né, isso é o que chama do controle social. Então, é necessário, isso é um ponto importantíssimo. Então, a cada, a cada cidade que for fazer o seu plano, o gestor público ali, o prefeito, ele precisa dar publicidade para a população. Olha, nós estamos fazendo o nosso plano e a população, ela deve, então, participar, tá. Então, esse é um ponto, assim, muito importante. Bom, os planos de gestão, então, a gente já falou um pouquinho dele. O nosso plano nacional, ele veio, então, com o decreto de 043, no dia 13 do 4 de 2022. Então, ou seja, quase 12 anos após a promulgação da política nacional. E nós temos aí planos estaduais e nós temos os planos municipais, né? Esses planos municipais, por exemplo, ele vem aí nos artigos 14 a 24 da política que eu menciono aqui, né? Então, veja que o plano nacional hoje, ele é um importante instrumento da política nacional. Por quê, gente? Porque ele vem justamente a partir do momento que eu tenho um plano nacional, o que que usou, o que que o Estado e o município, eles têm aquilo como um parâmetro, ele tem aquilo como um retrato para que ele possa também adequar aos planos deles, né? E no plano também vem o quê? Vem os objetivos de como a política ela pode ser materializada. Então, esse plano, ele veio dar aí o norte para aqueles municípios que não tinham aí as suas políticas, tá? Aí ele traz também aí diretrizes, ele traz estratégias, né? para melhorar as ações de gestão de resíduos, né? E um ponto aqui que eu até pincei aqui no problema nesse plano nacional é que ele é previsto, tá? Está previsto nesse plano nacional o aumento da recuperação dos resíduos de cerca de 50% em 20 anos. Ou seja, ele tem metas aí para recuperar os resíduos, ou seja, para que eles deixem de ser enterrados em cerca de 50%, né? É um prazo longo, mas se a gente pensar que nós somos um país de grande extensão, isso é uma meta muito importante para nós, né? É assim, a metade do lixo que é gerado, ele deverá ser, ele deixará de ser aterrado, tá? e ele passará a ser reciclado, a compostagem, a biogestão, a recuperação energética, veja, hoje, a reciclagem, ela é muito íntima pelo tanto de resíduos que são gerados hoje. A coleta seletiva nas cidades, hoje, a gente vai ver, ela ainda é muito aquém do que ela realmente poderia ser, tá? Então, o plano nacional, ele prevê aí, então, um aumento para reciclagem, da construção civil também, né? Então, existe hoje já materiais aí da construção civil que podem ser reciclados. Então, esse é um dos planos que traz aí o novo plano nacional de resíduos sólidos, feito agora em 2022, ele vem com metas bastante importantes para que possam aí haver uma diminuição e melhorar a destinação dos resíduos sólidos, né? Com novas garantias. São Paulo, por exemplo, nós temos o nosso plano de gestão de resíduos sólidos desde 2014, tá? E agora, em 2020, né? Nós tivemos aqui uma revisão do plano de 2014, né? Então, essa, e inclusive, dentro do plano, essa nova meta agora de 2020, foi trazido justamente, foi inserido no plano estadual de São Paulo a respeito do lixo do mar, trazendo metas exclusivas, né? Para o lixo do mar, né? Para o lixo que está dentro dos mares para recuperação desses lixos no mar, como a gente viu aí, né? Então, são, e isso tem até uma compatibilização com os ODS, né? O ODS, especialmente aí, o ODS que trata aí da agenda ambiental, ela fala que tem uma agenda até 2030, ela trata justamente sobre a recuperação do lixo marinho, né? E o novo, na nova revisão do plano estadual, foi inserido justamente essa recuperação do lixo marinho nas cidades, né? Que é o plano Temalbi, né? Então, ele traz aí esse plano aí para vocês, né? que é é um plano estratégico de monitoramento do lixo no mar, né? Avaliação e monitoramento do lixo no mar no estado de São Paulo. Então, é uma inovação que o estado de São Paulo trouxe aí com a sua revisão do plano de gestão de resíduos sólidos deles da cidade. O município de Osasco, por exemplo, nós estamos num processo de revisão também do plano de gestão e do plano diretor, né? Para que haja algumas mudanças, Afinal de contas, todo município que tem acima de 20 mil habitantes, eles são obrigados a ter seus planos de gestão. E eles são obrigados justamente por quê? Porque, eu menciono aqui no novo, no slide aqui sobre o plano de, o plano estadual de resíduos sólidos, tá? Em São Paulo, ele foi elaborado em 2014 e em 2020 foi publicada a sua revisão. E aí foram acrescentados aqui, como está no slide, algumas discussões como, por exemplo, o lixo no mar, o plano estratégico de avaliação e monitoramento do lixo no mar no estado de São Paulo. Economia circular, sistema de gerenciamento online de resíduos, tá? Então, ele traz aqui esse, deixa eu corrigir aqui, é, as diretrizes foram alinhadas aos ODS, né, do objetivo sustentável, então, é, o plano de São Paulo, aí, ele teve essa revisão e trouxe esse tema aí que justamente trata aí a respeito do ODS do lixo marinho, né, como eu estava falando, o plano de Osasco também está em revisão, é uma cidade que teve o seu plano, o que aconteceu muito, logo quando a política nacional foi promulgada, é que muitos municípios, eles foram obrigados a fazer os seus planos, e por que que eles foram obrigados a fazer? Porque isso era, a política, ela trazia como, para que eles pudessem ter recursos financeiros da União, ele tinha que fazer o plano de gestão, então, veja que a política, ela veio com uma forma de realmente induzir aos administradores que fizessem aí os seus planos de resíduos sólidos, né, para isso impôs, olha, se você não fizer o seu plano de resíduos sólidos, você não vai receber auxílio financeiro nesse ponto, então, eles correram, infelizmente, muitos municípios acabaram copiando e colando algumas situações de outros municípios, a fim de atender aí essa exigência que a política trazia, o que, de certo modo, acabou ficando um pouco, não aparcando realmente a cidade. Agora, nas revisões dos planos, os municípios podem aí atentar mais para aquela situação, que ela, priorizando aí a sua cidade, verificando quais são, de fato, as suas condições para que a gestão dos resíduos sólidos ela possa ser de forma adequada, né, porque eu não posso tomar como parâmetro, como eu já disse, uma cidade pequena para uma cidade grande, eu preciso fazer com que essas cidades, elas realmente, elas tenham a sua gestão de resíduos, seu gerenciamento voltado para as suas prioridades locais ali no sistema, para que ele possa ser feito de forma adequada, né. Então, aqui, nessa contextualização, os planos de resíduos de municípios, municipais, então, ele diz aqui, para os municípios, distrito federal, a tarefa de elaborar seus planos de resíduos constituem pressuposto para que ele tenha um acesso aos recursos da União. Então, eu vejo que é muito importante que, para que os municípios e o distrito federal tenham acesso aos recursos da União, eles precisam ter feito, elaborado o seu plano, tá? Então, ou seja, é um pressuposto para que eles possam ter, então, acesso aos recursos, tá? E aqui eu coloco também, eu trago aí o nosso decreto 54.991 de 2016, que trata do nosso plano de gestão integrada. Então, São Paulo tem o seu plano de gestão integrada. Então, ou seja, São Paulo, por exemplo, nós temos a lei da política de resíduos, nós temos o plano estadual de resíduos, que foi agora revisado em 2020, e nós temos também o plano municipal. Então, nós temos o plano estadual e temos o plano municipal, que foi feito aí pelo decreto 9.991 de 2016. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Professora, bom dia a todos. Oi, bom dia. Eu me chamo Lidiane, sou de Marília, São Paulo. Certo. Em 2020, eu fiz o meu TCC voltado para essa área e eu simplesmente me apaixonei. E o meu TCC foi qual a responsabilidade do fabricante no pós-consumo. Marília, não sei se as pessoas sabem, é considerado como a capital nacional do alimento. Certo. No referido ano, em 2020, eu fiz uma pesquisa, conforme os dados do Fiesc, Marília tinha 1.365 indústrias, sendo que 245 delas do ramo alimentício. Então, meu foco foi o ramo alimentício. Perfeito. Foi frustrante. É. Então, de fato, há uma omissão clara do poder público. E de lá para cá, despertou em mim um inconformismo gigante, grotesco. Eu acredito. E eu não consigo me conformar, porque essa política é sensacional, ela é espetacular. se de fato os instrumentos que ela contém for respeitado e colocado em prática, o setor de resíduos sólidos no Brasil terá um avanço significativo e, infelizmente, professora, o prazo já foi extrapolado, veio o novo marco, infelizmente, vai ser extrapolado também. Eu não consigo ver que esse prazo para que o fim dos lixões seja estabelecido agora. Infelizmente, porque existe uma omissão. Eu vejo como se as indústrias lutam contra a efetivação da logística reversa e o poder público é totalmente omisso. Eu falo por conta da minha experiência aqui no meu município. Sim, Marcelo, pode falar também. Relacionado a isso que a colega falou, a gente tem aí os órgãos fiscalizadores, por exemplo, a agência reguladora. E a agência reguladora posta pessoas de confiança do prefeito, no caso, ou seja, acaba que não fiscalizando como realmente deveria fiscalizar. Então, por isso que nós temos aí essa omissão de compromisso com o meio ambiente, com a limpeza pública e também com a qualidade de vida dos catadores, das pessoas que trabalham nesse meio de catadores, garis e afins. Ou seja, não temos políticas voltadas à qualidade de vida e muito menos ao meio ambiente. E por isso que nós vemos essa deficiência no setor público. Eu concordo com a Lidiane, com o Marcelo, infelizmente, a gente sente essa certa frustração de quando a gente estuda e a gente não olha na prática. E o meu, quando eu comecei a estudar também, Lidiane, sobre esse assunto, já estudo isso desde 2004, para você ter uma ideia, sou uma pessoa extremamente voltada, ativa para essas questões da inserção dos catadores, da efetividade da política pública, porque, veja, leis não nos faltam, normas jurídicas não nos faltam para que as coisas aconteçam e no papel tudo é perfeito, tudo é muito interligado, é tudo muito integrado, mas na efetividade as coisas elas não acontecem como realmente deveria, teria que ser, ou devem ser. E eu concordo da frustração da gente. Eu tenho, assim, de certo modo, lutado bastante contra isso, quando eu estive à frente aí no Condemo, elaboramos um relatório, porque nós fizemos esse trabalho todo dentro da cidade, levamos e estamos aguardando providências para que isso realmente aconteça, isso foi o caso até levar ao Ministério Público, então a Defensoria Pública, olhando aqui, no caso, por exemplo, os catadores têm sido um órgão bem importante, atuante dentro dessa inserção social, dessa efetivação da política, mas, assim, aquela questão administrativa, que, olha, não pode colocar o administrador público dentro de uma camisa de força e fazer com que ele tenha que fazer determinadas ações, mas, claro, que minimamente é preciso fazer e a gente pode, através de lutando, denunciando, fazer com que isso ocorra, mas, assim, a norma existe e, se a gente, quanto mais falarmos sobre isso, quanto mais exigirmos, quanto mais formos ativos na nossa cidadania, quem sabe isso vai mudar, eu até já, desde a época que eu estudo, da época que eu faço as minhas pesquisas, as coisas já caminharam um pouquinho, não há ponto de a gente ter aí essa perspectiva na forma como a política está, tanto é que o plano nacional, ele só veio agora em 2022, vamos ver se esse plano nacional traz aí todo um cenário, uma perspectiva para que as prefeituras, os governos estaduais façam, vamos sentir agora como é que essa, a gente sempre tem a esperança, de que as coisas vão melhorando, mas é preciso uma busca ativa de nós enquanto cidadãos para que isso também aconteça, infelizmente a gente tem essa sensação de que as coisas caminham e caminham muito devagar para que aquilo são interesses econômicos muito grandes dentro de todas essas questões, por isso que a gente fala lá quando eu falei no começo, a política de resíduos sólidos é uma política muito importante porque ela traz em si muitas variáveis, variáveis econômicas, variáveis ambientais e não é à toa que ela ficou 20 anos lá no Congresso para ser promulgada, então, infelizmente, adequar tudo isso dentro de uma cidade, às vezes dentro do Estado, ainda se torna uma coisa com muita dificuldade para que tudo isso seja devidamente efetivado como está na norma, a política nacional de meio ambiente, por exemplo, gente, é desde 81, nós temos a nossa política nacional de proteção ambiental desde 81 e nós estamos lutando ainda para que essa efetividade, mas é importante que nós temos normas e a gente pode aí discutir essas normas e buscar aí de alguma forma que alguns gestores que são muito compromissados cumpram, né? Bom, ainda na contextualização, eu vou andar um pouquinho mais rápido porque já são 10 horas, gente, nós temos as diretrizes, né, que traçam aí na política de resíduos, então, e um campo que eu acho muito importante dentro dessas diretrizes é como a política ela dá prioridade, então, veja, a prioridade não é nem reciclar, né, a prioridade é não gerar, então, no artigo 9 da política ela traz aí é, tem acho que algum recado aí dos alunos aí do suporte, na gestão de gerenciamento dos resíduos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, e dar o tratamento dos resíduos à disposição finalmente adequada, né, que seriam aqueles resíduos, aqueles rejeitos, que já não tem mais nenhuma forma de serem reaproveitados, então, eles serem levados para o aterro sanitário, né, e a gente já no começo já definiu um pouco do que é o aterro sanitário, o que é o aterro controlado, que é próximo aí um lixão, e o aterro sanitário realmente é o mais adequado, porque ele é mais estruturado para receber os seus resíduos que realmente rejeitos, que não podem mais ser aproveitados. Então, veja que reciclar está depois de reutilizar, de reduzir e não gerar. Então, primeiro, a gente tem que pensar e não gerar o resíduo, né, então repensar realmente as nossas formas de viver para não gerar, depois tentar reduzir e reutilizar, e por fim aí é o reduzir. Então, só para dar o destaque da prioridade que a própria política traz em relação a essas questões, tá? E trazer também aqui para vocês a contextualização da política nas responsabilidades que trouxe aqui, né, então o artigo 30 e 25 e o próprio artigo 3 lá que fala das definições, ele fala da responsabilidade compartilhada, né, então responsabilidade, então a política ela trouxe esse termo responsabilidade compartilhada, né, o poder público, o setor empresarial e a coletividade, eles são responsáveis pela efetividade das ações para assegurar a observância das diretrizes, então eu vejo que a política responsabiliza todos, ela coloca o poder público, ela coloca a sociedade empresarial e coloca também a coletividade, e a coletividade, sim, eu sempre falo, né, aquele sentido lá dos princípios da informação, a coletividade precisa ser informada até para ela poder participar, né, então a gente já viu que é importante participar, então, pela responsabilidade compartilhada, todos geradores têm responsabilidade, né, a responsabilidade ela foi definida, então, no artigo 3º aí, conjunto de atribuições individualizadas encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, dos consumidores e dos titulares de limpeza pública, então, veja que aqui, ela abarca todos que de alguma forma ela produz o resíduo, então, desde o, do, 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 seus importadores, seus distribuidores, eles são responsáveis, então, é isso aí. E no artigo 30, ela é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, então, em cada etapa da, da, da produção, da, do, do, da fabricação e colocar no mercado, cada um vai ter a sua responsabilidade, né, então, essa responsabilidade, ela é de todos, à medida do possível, aí, nas suas, nas suas plataformas, né, então, esse é uma, um tema bem importante, né, a respeito da responsabilidade compartilhada, que foi aí, colocada pelo, como bem colocada, pela política de resíduo sólido, destacando aí, essa responsabilidade de todos, né, que a gente tem aí, dentro desse campo, da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos. É, eu trouxe esse, essa, eu fiz essa primeira contextualização, para dizer para vocês quais são as metas, os princípios, as normas que regem tudo isso, né, os planos que são importantes, e a forma de como, hoje, a responsabilidade está colocada dentro da política, tá? Eu quero passar para vocês agora, e aí, eu queria ver com vocês, se alguém mais tem alguma pergunta, a respeito disso, eu só quis mesmo, nesse primeiro momento aqui, com essa contextualização, dizer como é que a política nacional de resíduos sólidos, ela é traçada, né, como bem disse a Lidiane, no papel muito bonita, claro, que tem aí seus entraves, né, seus entraves econômicos, seus entraves ambientais, né, não é uma política que, infelizmente, ela não é totalmente implementada, como deveria ser, né, pelos seus governos estaduais, federais, municipais, mas é uma política que, como a Lidiane também disse, é uma política perfeita, né, que se fosse de fato aplicada, nós teríamos aí uma, uma, os resíduos sólidos e essa questão de uma forma muito mais avançada, mas, sendo positivo, vamos trabalhando para que isso aconteça, o importante é que tenha uma norma que já está aí presente na nossa vida e que vamos fazer com que de alguma forma aconteça. Nesse segundo momento, agora, eu quero trazer que até está dentro do nosso curso para compatibilizarmos essa dimensão humana, essa dimensão social, essa inserção dos catadores, essa dificuldade que a gente já pincelou um pouquinho, quais são esses instrumentos, né, e aí a gente vai falar da logística reversa que foi perguntada aqui, tá bom? Vou passar, então, para vocês aqui, a gente trabalha, então, agora, com essas dimensões dos direitos humanos. Como é que a gente, por que que a gente, eu, pensa nessa política na sua dimensão humana? Em primeiro lugar, a própria política nacional, ela vem, ela coloca aí, né, o resíduo como um bem econômico e gerador de cidadania. esse é um ponto muito importante quando ela traz dentro da sua definição, dizer que o resíduo, ele é gerador de economia e ele é gerador de renda, e de fato o que é mesmo, né, quando a gente pensa nas milhares de pessoas que trabalham com o lixo, né, para a gente ser um pouco mais específico, a gente vai ver que eles também resgatam cidadania, que eles resgatam, é uma forma deles se inserirem dentro de um campo de trabalho, né, e eu só vou aqui traçar para vocês, só para a gente dar uma introduzida, a respeito do que são os direitos humanos, onde eles estão, o que significa isso, os direitos sociais, e aí eu trouxe alguns pontos aqui na declaração dos direitos humanos, né, então a declaração dos direitos humanos, ela foi promulgada desde 1948, né, então nós temos aí, e no seu inciso 23, ela dispõe, toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho, e a proteção contra o desemprego, isso é um ponto que está dentro dos direitos humanos, tá, então os direitos humanos, ele traça essa condição para o homem, ou seja, toda pessoa humana tem direito ao trabalho, a livre escolha, do emprego, e a condição justas e favoráveis de trabalho. No inciso 25, ele traça da mesma forma na declaração dos direitos humanos, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, alimentação, habitação, cuidados médicos e serviços, isso são direitos básicos que um ser humano está, e isso está na nossa declaração dos direitos humanos, então a gente não pode pensar de forma diversa, porque isso vem da nossa declaração. A declaração dos direitos humanos em 1993, a declaração dos direitos humanos de Vianne, o que ele trouxe aí para nós? Ele reconheceu a universalidade dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos passaram a ser universais, significa o quê? Que em todo mundo, aquilo que eu disse, que toda pessoa humana tem direito ao trabalho, o emprego, isso passa a ser universal, então a declaração de Vianne veio e trouxe isso, olha, isso é universal, todos os direitos humanos são universais, independente e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com as mesmas ênfases. Então eu trouxe isso que é para a gente, realmente, para eu trazer para vocês que esse direito, direito humano, ele está dentro de uma declaração e que essa declaração ela é universal, tá? Então não é, então não é um fato isolado, não é aqui que eu vou, então ela é universal e ela está aí presente. E os direitos humanos, gente, aqui desde então, eles passaram a integrar aí os diversos instrumentos, né, mundiais, né, e Cansado Trindade, que é um autor que eu gosto muito dele, ele comenta, né, que a declaração universal dos direitos humanos, em suas palavras, diz, serve de inspiração para a adoção de instrumentos humanos no plano global, regional, e eu acrescento, municipal. então todas as esferas do governo tem que se inspirar na declaração dos direitos humanos, né, e a nossa Constituição, ela não foi diferente, né, nossa Constituição traz isso aí, como a gente vai ver daqui a pouco. Ainda falando dos direitos humanos, como é que ele está traçado no âmbito internacional, de forma global, eu também destaco aqui a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né, que também é universal, o Parque de São José da Costa Rica, que foi adotada e aberta e assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre os Direitos Humanos, né, de 69, e essa, essa Convenção, a de São José, ela é, foi ratificada pelo Brasil, tá, em 92, e aí no seu artigo 26 ela dispõe exatamente dessa forma, né, os Estados-partes comprometem-se a adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais, sobre educação, ciência, cultura, né, e constante da casa de, é, dos Estados-americanos, ou seja, nós brasileiros, nós somos signatários dessa Convenção, da Convenção Americana, o Parque de São José da Costa Rica, então desde 92 ele está incorporado aqui ao nosso direito, então são direitos universais que estão incorporados também dentro da nossa legislação, tá, e nós temos ainda os direitos econômicos e sociais e culturais consagrados na ONU, né, desde 66, né, quando aprovou por unanimidade o Pacto Internacional de Direitos Civis, Políticos, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Culturais. Isso pra dizer que nós temos no campo internacional, no campo global, normas que são voltadas, que dizem diretamente quais são esses direitos humanos. Então, pra dizer que os nossos direitos humanos, eles estão pautados em convenções, em declarações, de âmbito internacional, de âmbito global, né, onde estão esses direitos? Estão nessas convenções, estão nessas normas internacionais. Bom, o Pacto Internacional, que foi o que eu acabei de ler agora, de 66, ele foi também ratificado pelo Brasil. Aqui, o decreto legislativo de 226 de 91 e promulgado pelo decreto 591 de 92. Então, o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, ele reconhece o direito de toda pessoa gozar de condições de trabalhos justas e favoráveis que assegurem uma remuneração mínima e equitativa para homens e mulheres e assistência decente para o trabalhador e suas famílias, proteção social, alcance de níveis mais elevados de saúde física e mental, educação e descanso, o lazer, a limitação razoável de hora de trabalho, participar da vida cultural e do progresso científico. Ou seja, eu tenho dentro do nosso campo, esses são os direitos que estão aí consagrados, então eu tenho normas consagradas que foram aqui ratificadas pelo Brasil. Então, essas normas, elas estão dentro do nosso pacto aqui, né? e esse pacto de direitos civis e políticos, né? Que nós temos aí, que nós ratificamos, eles enunciam direitos, como a gente viu, direito do trabalho, associação em sindicatos, a greve, a previdência social. Então, esses pactos todos, eles têm essa, eles estão voltados a esse bem-estar da humanidade, né? das pessoas. Então, e aí é pensando justamente nessa, nesse tema, né? E a nossa Constituição, a Constituição de 88, ela consagra e ela, digamos assim, ela adensa todos esses tratados, né? Então, a Constituição de 88 é uma Constituição que ela traz aí todas essas, essas normas, né? De, que fundamentam esses, essas normas já internacionais que nós lemos, essas declarações, então, quando a gente fala que o Cansado Trindade, ele diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele serviu de inspiração? Sim. E isso está na nossa Constituição. Então, a Constituição, desde o seu artigo primeiro, ele fala na dignidade da pessoa humana, né? E ele fala na erradicação da pobreza, a marginalização, redução das desigualdades sociais, e, claro, a busca do pleno emprego, conforme a gente já viu aí que traz toda uma, uma assimilidade com o pacto de direitos culturais, né? E sociais, e a Constituição, a defesa do meio ambiente na ordem econômica, né? E a defesa da proteção do meio ambiente no artigo 225. A Constituição de 88, por exemplo, foi a primeira norma, e isso acho que vocês vão ouvir mais vezes aqui no nosso curso, e a primeira norma que traz aí um artigo completo, né? E específico na proteção dos direitos, é, na defesa do meio ambiente, né? Que ele é o, ele é, nós precisamos da sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, traçando todo um plano de ações e métodos como a gente vai atingir isso, responsabilizando as pessoas que cometem danos ambientais nas suas três esferas, esfera civil, esfera penal e esfera administrativa. Então, assim, a Constituição, ela traz, ela endossa o meio ambiente aí de forma expressa, integral, né? E relacionado também à Agenda 21, né? Que a Agenda 21 Global, no seu capítulo 3, também, ela dedica um capítulo específico, né? No combate à pobreza, à capacitação dos pobres para a obtenção dos meios de subsistência. Então, traçando esse mapeamento aí, de onde estão essas normas, como é que essas normas são inseridas, desde a declaração, né? Passando pela Convenção Americana, né? O Pacto de São José, a Constituição, a Agenda Global, a gente percebe que nós temos todo um arcabouço jurídico que nos traz os direitos humanos presentes na nossa vida e que deve aí essa proteção, né? E aí eu entro com vocês, trazendo aí já essa política, como é que a política ela se insere dentro desse campo, né? Por que que a gente pode dizer que a política nacional de meio ambiente, ela também é traçada com essa dimensão humana, com essa dimensão social, né? Então, a gente identifica essa dimensão humana, essa preservação ambiental, como é o tema, a preservação ambiental, a dimensão dos direitos humanos e sociais, e aqui que eu vou traçar com vocês como é que a gente enxerga tudo isso, tá? Então, a política de resíduo sódio é possível identificar a sua dimensão com os direitos humanos, direitos ao desenvolvimento e direitos sociais, O direito ao desenvolvimento também é um outro, é um outro tema também que ele traz aí, é um tema que foi inserido no campo global, né? De que todo homem tem o seu direito ao seu desenvolvimento, né? Então, e aqui a gente começa a fazer essa inserção, né? E dizer sobre esses direitos humanos na política a partir do reconhecimento de que o resíduo sólido reutilizado reciclável é um bem econômico, tá? E de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania e ainda o respeito às diversidades sociais e regionais. Esse é um ponto, esse inciso oitavo que foi colocado na política, ele é um dos primeiros achegos que nos faz entender essa dimensão que a política nacional ela tem com os direitos humanos, direitos sociais e a preservação ambiental. Ou seja, ela reconhece esses resíduos como um bem de valor econômico. E aí eu vou ficar simplesmente, veja, ele tem valor econômico. Todos os resíduos, ele tem um valor econômico, um valor que se a gente pensar aí de forma simples, por exemplo, imagina uma pessoa que pega aí, tá sem dinheiro, pega uma latinha, vai e vende, adquiriu renda, ele adquiriu direito, ele adquiriu algo para comer. Isso falando de forma simplificada, só para a gente dar, exemplificar de que o resíduo, ele tem um valor econômico, né? Então, veja, essa dimensão, ela já vem traçada nesse artigo aqui, né? A gente já pode apontar ele com o mundo. Então, ele tem um valor social, ele é gerador de renda e ele tem uma inserção social. E durante toda a política ela traz isso, né? De colocar os catadores, né? Essa categoria que há muito tempo ela foi colocada, ela era invisível dentro da sociedade, né? Por pessoas que não tinham a sua, sequer a sua dignidade ali reconhecida à medida que carregavam aí carroças, né? Porque, como a Lidiane falou, a gente se incomoda em ver um ser humano puxando uma carroça. E eu me incomodava muito em ver essa situação, né? Eu me incomodo ainda, né? Em saber que um ser humano puxa uma carroça ali para colocar aí, para obter aí o seu ganha-pão. É digno isso, é muito digno, né? Que a pessoa faça isso, mas é preciso que os direitos dela sejam respeitados, né? É preciso que ela tenha minimamente uma condição de viver, não só de sobreviver, mas de viver dignamente, né? E para isso, a política, ela trouxe aí diversos pontos para que esse catador, que ele não tinha nenhum tipo de proteção e garantia dos seus direitos sociais, da sua dignidade, ele foi inserido nessa política sendo colocada ali como um dos que eu chamo de protagonistas, né? Não só eu, mas aí já diversos trabalhos, a própria defensoria coloca os catadores como protagonistas dessa política, afinal de contas, são os catadores que melhor fazem a separação, né? Através da coleta seletiva, dos materiais, e que colocam esse trabalho para reinserção dentro da cadeia produtiva. Então, é através da coleta coletiva, através das mãos dos catadores que isso está sendo verificado, né? Mas que, infelizmente, ainda a gente percebe que há pouca implementação dessa forma, mas que o fato é que, legalmente, a norma jurídica, ela traz essa inserção, ela traz essa humanização dos catadores, ela traz esse protagonismo dessa categoria dentro da norma da política nacional, né? Gente, eu estou falando bastante, eu quero que vocês também me coloquem, tá? Um outro ponto também que a política coloca, né, que a política traça, é a respeito dessa, da gente perceber a um dos catadores, é que ela coloca o seguinte, nos artigos 20 ao 25, ela dispõe o seguinte, todos os planos de resíduos sólidos contenham metas, né, de eliminação e recuperação dos lixões associados à inclusão social e à emancipação econômica de catadores materiais de recicláveis. Então, esse outro ponto aqui também foi inserido na Constituição, aliás, na política nacional, em que se percebe essa, esse protagonismo em relação aos catadores. Ou seja, quando eu falei no início, os planos nacionais, eu tenho o plano nacional, e o plano estadual, e o plano municipal, ele é obrigatório para que os municípios façam, tá, eles precisam sob pena de não terem os recursos da União, e é colocado para eles que nessa, dentro dos planos, é obrigatório ter essa, essa, essa meta. Que meta? A meta de erradicar os lixões, bem como essa meta deve estar associado à inclusão social e à emancipação de catadores de materiais reciclados. Então, esse também é outro ponto em que fica claro que a política, ela veio como protagonizar os catadores na inclusão dos planos sociais, ou seja, todo plano, seja no seu plano estadual ou municipal, precisa ter essa meta, a meta de incluir os catadores para a sua emancipação social, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente identifica, porque nessa situação, o que, o que a gente pode dizer? A política, ela teve como norte, como objetivo, fazer com que os catadores, né, fazer com que essa categoria de catadores, ela esteja presente, né, ela esteja ativamente voltada aí para o seu desenvolvimento, criando oportunidade de trabalho, de emprego, de renda e cidadania, né, então, com essa, com essa, essa meta em possas aos municípios, a gente percebe aí a importância que a política deu para os catadores, né, para que eles sejam incluídos no sentido de buscar o desenvolvimento deles, seja matéria físico, intelectual, eles sejam presentes nessas metas, e a gente vai ver outras ainda. Gente, até aqui tranquilo, entendendo bem, a forma do que nós estamos planejando aqui para todos, me sinalizem, por favor. É tudo tranquilo, professora, obrigado. Tá, ok, então. Então, aqui eu tracei nessa dimensão dos direitos humanos, da política, como é que a gente consegue perceber essa, o que está, o que a política realmente coloca como protagonista eles, tá? Eu vou falar um pouco aqui, traçar um pouco do movimento nacional de catadores, afinal de contas, a gente precisa perceber como é que essa, como hoje está essa situação dos catadores, como é que eles se inseriram nesse campo, né? Veja, esse aqui é o símbolo dos catadores, tá? É o símbolo do movimento nacional dos catadores, né? Através desse símbolo aqui, os catadores já têm uma luta há muito, muito antes da política, né? E eles foram colocados justamente dentro da política porque se percebeu que a importância do trabalho para a sociedade, né? A importância desses agentes ambientais para o gerenciamento e para a gestão dos resíduos sólidos, né? Então, o trabalho da catadora e do catador ele é de grande importância, né? Por quê? Porque ele agrega aspectos sociais, econômicos e ambientais que, além do seu sustento e de suas famílias, esses agentes ambientais possibilitam que os resíduos retornem à cadeia de produção, reduzindo o impacto ambiental e provocando aí quando os dispostos em locais inadequados, né? Então, assim, são os catadores, né? Através aí das suas mãos que eles conseguem fazer com que os resíduos realmente eles sejam enviados para os locais corretos. Aqui eu traço para vocês como é que esse movimento ele está estruturado dos resíduos, né? Veja, comissão, então tem uma comissão nacional, existem as coordenações estaduais, né? E existe as várias coordenações estaduais. então nós temos aqui as coordenações estaduais de São Paulo, que é o movimento estadual de catadores, nós temos a ANCAT, que é que trata aí do âmbito nacional, que é o movimento no âmbito nacional dos catadores, tá? Nós temos a ANCAT e o movimento aí dos catadores nos estados, em cada estado. Então, como é que está a situação hoje dos catadores para a gente entender um pouco? Então, a situação social das catadores é muito diversificada, né? Então, nós temos catadores que estão hoje em cooperativas, nós temos catadores que trabalham de forma individual, nós temos catadores que têm residências fixas, né? Outros vivem nas ruas e em locais bem precários. Então, infelizmente, ainda existe muito catador ainda com uma condição ainda bastante precária, né? Aos que moram também, infelizmente, nos lixões, quando tem aí os lixões, a gente vê aí diversos, tem alguns filmes assim bem importantes, documentários a respeito disso, né? Eu, particularmente, conheci aí algumas das pessoas que residem nos lixões ainda, então, alguns moram em lixões, em aterros sanitários, aqueles que possuem uma residência, como eu já disse, né? Outros dormem nas ruas, enfim, outros que trabalham, por exemplo, em lixões e voltam para casa nos finais de semana, enfim, é uma situação bem diversificada mesmo a condição hoje do catador, né? Segundo o anuário da reciclagem de 2020, foram mapeados 1.826 organizações de catadores e em 986 municípios, tá? No período de 2012 e 2018, o segundo anuário, houve um crescimento das organizações de catadores, né? Que saltou de 750 organizações para 1.218, 1.218 em 2018. Então, seja que como os catadores, na verdade, através do movimento, houve uma maior organização, né? e a política, quando ela veio em 2010, ela acabou, de certo modo, aí trazendo com que eles se organizassem de melhor estruturado, porque já tinha uma norma, né? A política, embora tivesse aí já o movimento todo se movimentando, já tivesse, inclusive normas que reconheciam o trabalho do catador, mas a política de 2010, ela deu essa força, né? Ela deu, assim, esse destaque ao protagonismo dos catadores. Então, ela foi uma norma que deu aí um avanço para que os catadores se organizassem melhor, tanto é que ela salta, ela praticamente, ela dobra aí o seu número de organizações de catadores. Mas ainda nós temos muitos catadores individuais. Aqui em Osasco, por exemplo, nós propomos um censo para a gente saber quantos catadores individuais nós temos, porque nós também temos que pensar na possibilidade de que esses catadores também possam ser remunerados, melhor remunerados, né? Inclusive, a defensoria pública ela luta para que haja aí dentro do campo das contratações das cooperativas. Fato também que nós também aqui dentro de Osasco, nós pedimos, né? Nós solicitamos, nós colocamos em nosso relatório e uma das ações que foi solicitadas, né? Dentro desse relatório das ações, pedimos a implementação foi que as prefeituras contratem as cooperativas. Por quê? Porque prestam um serviço público, elas prestam um serviço público e devem ser contratadas. Hoje, o que existe é simplesmente as prefeituras, elas cedem, às vezes, os galpões, alguns materiais para que eles possam trabalhar, mas nenhum tipo de remuneração e, às vezes, eles deixam a cooperativa lá sem ter maiores respaldos, né? O que hoje é importante que a gente possa para fazer em que realmente haja essa inserção da categoria de catadores é fazer com que esses profissionais se especializem, eles se profissionalizem para que eles não fiquem justamente apenas só atrelados às prefeituras, né? Fiquem apenas só subsidiados pelas prefeituras, mas que eles andem com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? Porque eles se profissionalizem para que eles possam aí progredir, que essa é a verdadeira, digamos assim, liberação, né? Ou alcançar aí a sua liberdade de ganhar a sua renda, ter uma melhor inserção, quando eles puderem ter aí o seu próprio, não ficarem tão, digamos assim, atrelados às prefeituras, né? Subjugados aí às prefeituras, mas que eles possam ter um trabalho mais independente, ter uma renda até melhor. Hoje, muitas, muitas, muitas cooperativas, eles trabalham em rede, porque em rede eles conseguem ter uma maior quantidade de resíduos e poder aí fazer diretamente com a indústria, né? Desculpa. Eles podem aí transacionar ou fazer uma melhor comercialização dos seus resíduos com a indústria. Então, a ideia é que essas redes elas se fortaleçam e as cooperativas elas consigam ter um ganho melhor, né? Infelizmente, a Osasco, por exemplo, nós temos três cooperativas e dentro dessas cooperativas no máximo no máximo de 10, 15, 20 pessoas e quando tem, né? E às vezes elas precisam trabalhar muito, fazer outras parcerias para poder aí ter uma renda mínima de um salário mínimo cada trabalhador. O ideal é que essas cooperativas elas cresçam, aumentem aí a condição dela e possam gerar mais emprego, possam gerar mais renda para esses trabalhadores, né? que tem aí um trabalho bem importante dentro da questão da preservação do meio ambiente, né? Então, a ideia é justamente essa. E nesse anuário de 2020 ele viu que a partir de 2010 com a política houve aí um crescimento ou os catadores começaram a se estruturar mais em cooperativas, né? Então, eles saltaram aí os catadores passou de 23 mil aproximadamente para 27 mil. Infelizmente, esses números de quantidade de catadores eles não são muito precisos, né? Porque várias organizações que às vezes fazem essa contabilidade, esse número de catadores aí fazem esse censo, elas têm aí parâmetros diferenciados, então, às vezes diminui um pouco em relação a essa exatamente qual é o número de catadores que nós temos. O fato é que nós temos muito hoje muitas pessoas principalmente em 2020 com a pandemia nós tivemos muitas cooperativas aí que tiveram que fechar, que fizeram, que tiveram aí as suas condições totalmente voltadas a uma condição mínima mesmo existencial e acabaram regredindo, né? Se não fosse aí alguns programas voltados para as cooperativas talvez não tivessem aí conseguido voltar ao trabalho. A região sudeste é a região que mais se concentra aí o número de catadores, né? São Paulo, por exemplo, só em São Paulo são, tem mais de 26% das catadoras e dos catadores, né? Então, veja aí que é uma situação. Aqui eu trago alguns números para vocês no âmbito internacional porque catador, gente, ele não existe só no Brasil, ele tem em todo o mundo. Em todo o mundo nós temos pessoas que trabalham com essa questão de acatação, né? Então, a OIT estima que 1 milhão e 600 milhão de pessoas atuem na indústria da reciclagem mundial que movimenta mais de 200 bilhões. Então, veja que a indústria da reciclagem é uma indústria que ela movimenta muito dinheiro, né? E que tem muitas pessoas envolvidas nesse campo. Segundo a OIT ainda, na prática, quando se considera o papel dos catadores que trabalham na informalidade, esse número pode chegar a 20 milhões de pessoas, né? Envolvidas nas diversas da gestão dos resíduos sólidos. Então, vocês vejam que são muitas pessoas que estão voltadas ou que estão de alguma forma ligadas. Então, catadores formais que estão organizados em cooperativa ou em associações e catadores que vivem de forma clandestina, de forma autônoma. Então, nós temos aí um mundo de pessoas, né? Temos aí um grande número de pessoas que sobrevivem, né? Da catação, né? A título de dados comparativos que eu trouxe aqui para vocês, o número de catadores em alguns países e cidades, considerando os dados da ONU do Habitat, seria de 15 milhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, 1% da humanidade trabalha com a coleta, triagem, reciclagem de resíduos, tá? E reciclagem. Então, vejam que são números que às vezes eles dissipam um pouco, diferem um pouco, mas que são muito próximos e que dá para a gente perceber que são muitas pessoas que estão atuando dentro desse trabalho, né? Esse trabalho de resíduos, né? É, peraí. Acho que teve algum problema aqui na minha... Então, veja... Deixa eu ver se... Pulei o... Então, a título de dados, né? Os catadores aqui eu trouxe para vocês. Na América Latina, por exemplo, o estudo aponta 4 milhões de catadores, sendo aproximadamente no Brasil. Isso é só um dado para que vocês tenham, para a gente poder saber a dimensão de pessoas que vivem com essa... Nesse ramo do trabalho, né? Com essa... Que estão atuando dentro da catação de resíduos sólidos. E por que que a política de resíduos sólidos, a nossa política na China, ela é tão importante por isso? porque nós sabemos que são milhares de pessoas que atuam nesse ramo. E essa... E a nossa política, ela veio justamente com esse viés social de incluir essas pessoas e fazer com que essas pessoas, elas estejam atreladas aos planos de resíduos sólidos, né? Que eles sejam acobertados por essa política, né? De forma a obter o seu crescimento, a obter o seu trabalho, a obter as suas rendas, né? Veja aqui que o anuário já coloquei com vocês. E uma coisa que a gente chama muito atenção dentro desse... Dessa categoria são as mulheres. A maioria das pessoas que atuam na catação são mulheres. São mulheres que estão aí a cerca de 50% das pessoas que atuam na catação são mulheres e os homens estão aí numa faixa de 45%. E por conta dessa situação de ser... Das mulheres serem o maior número de pessoas, né? Que trabalham nesse ramo, elas começaram a ter... As fizeram um movimento próprio dentro do movimento de catadores para que elas tivessem também essa... A própria voz, né? O empoderamento das mulheres catadoras no movimento. Em 2008, então, elas fizeram o primeiro encontro das mulheres catadoras, né? Que foi no Paraná. E o objetivo era justamente esse, né? A troca de experiência entre mulheres catadoras nas diversas regiões do país. Então, eu destaco muito esse ponto das mulheres catadoras. Tanto é que vocês vejam, hoje é a catadora e o catador, né? Porque existe um gênero aí expressivo dentro dessa categoria, né? Que são as mulheres, né? E eu fiz até uma... Deixa eu ver se dá pra sair aqui. Segundo anual... Esse aqui é outro. A respeito da situação das mulheres, né? Qual é o perfil dessas mulheres, né? Qual é o perfil dessas mulheres? Veja que 73% das mulheres dentro da categoria, elas são negras. A maioria das catadoras se situa numa faixa entre 36 a 45 anos. A maioria das catadoras, antes de trabalharem nas cooperativas estavam vinculadas ao trabalho doméstico, ao trabalho rural. Grande número de catadoras são chefes de família e 40% das catadoras sustentam casas apenas com as rendas obtidas com o trabalho da catação. Esse foi um perfil traçado dentro dos encontros de mulheres que teve aí das mulheres das catadoras no campo que foi feito já no segundo encontro. eu inclusive participei do primeiro encontro, do primeiro congresso das mulheres catadoras que ocorreu aqui na cidade de Campinas em São Paulo. E esse perfil ele é traçado de uma forma perfeita. A maioria das mulheres a maioria que estão nas cooperativas são mulheres. Osasco, por exemplo, nós temos aqui a cooperativa nós temos três cooperativas como eu já disse Copernatus, Coperares, Copermund. Nas três as mulheres são a maioria. A Copernatus por exemplo são oito mulheres e dois homens. Na Copermund são quatorze mulheres e dois homens. Então a maioria das pessoas que trabalham dentro da catação nesse ramo são mulheres. por isso que eu chamo atenção nesse ponto aqui das mulheres. Aqui eu trouxe até umas fotos do trabalho delas, de como é que elas trabalham. Foram feitas aqui dentro da nossa cooperativa de Osasco. Aqui dentro do... Esse foi o encontro, o segundo encontro das mulheres catadoras que aconteceu na cidade de Campinas. Então elas estão aí nesse encontro que foi feito por elas. Aqui é uma foto bem bonita que eu estava nesse encontro. Bom, até aqui tudo bem, gente? O perfil aqui que eu quis trazer para vocês das mulheres, dos homens, das pessoas que estão na catação, como é que elas estão no mundo e por que isso chama atenção, por que foi inserido essas mulheres, porque a gente viu que são milhares de pessoas que atuam nesse ramo e a importância. E a política nacional, ela teve esse olhar para essa categoria, para esse movimento social que precisava estar incluso dentro dessa política, porque afinal de contas eles são de suma importância para isso. Bom, e quais são as estratégias, digamos assim, que são importantes, que devem ser levadas para efetivar essa emancipação econômica da catadora, do catador, que está prevista na política. Então, eu tracei aqui algumas dessas, aqui dentro da política, para nós percebermos como é que a política trouxe a inserção delas. Então, a política em diversos artigos dispõe sobre os direitos em prol da catadora e do catador, como atores relevantes, protagonistas, se inicia desde os objetivos, como eu já coloquei, a integração de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida do produto. Então, isso está aí nos objetivos, ou seja, a política deve obedecer esse objetivo. Ao tratar sobre os instrumentos, a gente falou dos instrumentos da política, ela enfatiza o seguinte, haverá incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e de outras formas de associação materiais. Então, veja, quando a política no artigo 8º ela traz os objetivos, ela diz o seguinte, deve cada plano, cada município, ele deve promover incentivos à criação e ao desenvolvimento de outras formas de associação de catadores. ou seja, ela também traz aí uma nova forma de trazer essa, de colocar os catadores ali nesse protagonismo, né, então ela traz aí nos seus objetivos, nos seus instrumentos essa forma, né. Eu já disse aqui, repito, né, então nos planos nacionais, ressalta que as metas de eliminação e recuperação dos resíduos, né, na emancipação de reutilizados, que estão nos artigos 15 e 17, e além disso, a política determina que tenham prioridade, veja, e esse artigo também é muito importante para a gente fazer essa ligação da inserção social no direito dos humanos com a política, como é que ela traz esse protagonismo, né, então ela diz, a política determina que tenham prioridade ao acesso aos recursos da União, os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação, ou seja, todos os municípios que eventualmente colocarem dentro da sua gestão a inserção, né, a participação, criarem a coleta seletiva com a participação dos catadores, eles terão prioridade no acesso aos recursos do utilizado. Então veja que nesse artigo também a gente consegue perceber, né, e verificar essa ideia da política trazer os catadores, né, como protagonismo e a inclusão, dar efetividade à inclusão e ao mesmo tempo verificar que a partir do momento que esses catadores, essas mulheres, estiverem inseridas dentro de um plano de gestão ambiental, né, nos planos municipais, através de uma cooperativa ou mesmo individual e vou trazer a lei daqui a pouco que também fala dos individuais, dando essa possibilidade que eles se desenvolvam, que eles têm uma renda, que eles consigam construir a sua família, eles estão aí realizando os direitos humanos que a gente já comentou aqui, né. Então veja que é um artigo assim bem importante que ser, quer dizer, vai dar prioridade àquelas pessoas que tenham aí o seu, vai ter prioridade, aliás, os municípios que implementarem a coleta seletiva, que é um dos pontos importantes para inserção das cooperativas de catadores, tá. E outro ponto aqui que eu trago, que foi perguntado aqui, é a logística reversa. Veja que a logística reversa, ela é um outro instrumento que permite alavancar a inclusão social. Ela é e profissional aos catadores pelo seu caráter de instrumento desenvolvimento econômico e social, tá. E como é que ela é colocada? Qual é a definição que se dá a essa questão da logística reversa? Assim está definido como um conjunto de ações, então, o que é a logística reversa? A logística reversa é um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados, desculpe, a viabilizar a coleta seletiva e a restituição dos resíduos ao setor empresarial para o reaproveitamento do seu ciclo ou outros produtos na sua destinação final, tá. Esse, esse, esse conceito, ele vem previsto também no artigo 3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em palavras, de forma, simplesmente, falando, né, o que seria a logística reversa? A logística reversa é a possibilidade daquele produto, né, ele voltar para a sua cadeia produtiva, né, então, ele tem o retorno dela à cadeia produtiva. Então, o produtor que coloca aquele produto no mercado, ele é obrigado a trazê-lo de volta e dar a sua destinação correta. E essa, essa, esse retorno para o produtor, né, o fabricante ou o seu distribuidor, ele é possível através de quem? Através da, das cooperativas, através da coleta seletiva. Então, veja, e isso hoje a gente tem acontecido muito, porque muitas dos parceiros têm feito a Coca-Cola, por exemplo, só para dar um exemplo, então ela faz a logística reversa, incentivando as cooperativas a fazerem a separação e depois elas dão uma nota e dizem, olha, foi tanto embalagens plásticas de Coca-Cola, foram, voltaram à indústria, tá, através da indústria recicladora. Então, a logística reversa nada mais é do que a possibilidade daquele material que foi colocado no mercado, ele ter o seu retorno para o fabricante da, a destinação correta. Eu não sei, eu, infelizmente, eu esqueci quem perguntou, mas eu não sei. Eu, professor, obrigada, entendi. Entendeu? Obrigada. Esse é o ponto da logística, tá, então ela, ela tem essa, esse norte aí, essa, essa, objetivo, tá, de trazer com que o, o produto, ele seja reinserido no mercado, de, no mercado produtivo e que seu produtor, seu fabricante, seu distribuidor, dê a destinação correta. Jane, pergunte, por favor. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Nesse ponto da logística reversa, eu gostaria de saber como fica a responsabilidade das revendas, se elas têm também uma responsabilidade nesse retorno dos produtos ou somente as produtoras, as fabricantes? Não, segundo o artigo 33, todos, todos têm responsabilidade, fabricante, comerciante, o produtor, tá, aí no artigo 33, ele diz exatamente quem são os responsáveis pela logística reversa, tá, então todos, né, não apenas, inclusive os consumidores, né, então, essa é a questão da responsabilidade compartilhada, né, então a responsabilidade compartilhada, ela está extremamente ligada com a logística reversa, tá, e aquela responsabilidade compartilhada significa que todos têm dentro do seu âmbito a responsabilidade, né, e ela vai estar presente dentro da logística reversa, então todo aquele, todo aquele que gera ou de alguma forma tem alguma ligação com aquele resíduo, ele tem responsabilidade, tá, então ela está ligada à logística reversa e a responsabilidade compartilhada de todos, né, Obrigada. Então, a inclusão das cooperativas de catadores no sistema de logística reversa, ela está prevista justamente no artigo 14, parágrafo 3º do decreto 10.936, incentivando as parcerias, que desde que sejam legalmente constituídas, ou seja, aqui, há um ponto que teve importância e que eu quero que vocês fiquem, é que a logística reversa, né, para incentivar as cooperativas, as cooperativas devem estar legalmente constituídas, tá, então legalmente constituída através do seu contrato social, definindo as tarefas de cada cooperado, como é que ela, como é que ser uma distribuição dos ganhos dentro da cooperativa, então elas devem estar totalmente legalizadas, né, para elas participarem desse, dos projetos de parceria de logística reversa que muitas empresas colocam, né, então para que uma empresa possa colocar, promover a coleta seletiva utilizando a logística reversa, é importante que se tenha aí, que as cooperativas sejam constituídas, e é isso que a gente tem aqui feito em Osasco, né, das três cooperativas que tem, só uma delas está devidamente legalizadas, uma inclusive, é, em abril de ano passado, ela pegou fogo e ela está num local ainda sem, provisoriamente, e sem aí, sem estar legalizada, então, é um ponto importante para que elas participem desses processos de logística reversa, que elas estejam legalizadas, né, incentivando as parcerias dela, então, veja que é um ponto aqui que se destaca para incentivar que as cooperativas, elas possam estar legalizadas, e possivelmente receber aí com maior profissionalização, como eu falei já, é importante que as cooperativas, elas sejam devidas, elas cresçam, que elas não fiquem ali só atreladas ao poder público, né, é, é preciso que elas se profissionalizem, é preciso que elas ganhem aí destaque aí, profissionalizando, e, claro, dessa forma, tendo aí uma inclusão social muito maior, né, eu acho que é importante que as cooperativas, de repente, elas sejam contratadas pelo poder público, né, e para isso é preciso que elas se profissionalizem, para isso que elas precisam de incentivos econômicos, né, então, é, a ação visa o profissionalismo ao empreendedorismo, né, então, hoje, muitas cooperativas são verdadeiras empreendedoras, né, principalmente quando elas se unem em rede, então, daí o porquê que a emancipação econômica dos catadores, ela vai acontecer de fato, quando eles conseguirem se emancipar, conseguirem se crescerem profissionalmente, né, então, isso é a ideia mais importante que tem. Veja, a própria lei, ela traz alguns, alguns fabricantes, né, comerciantes que devem promover a logística reversa, como os agrotóxicos, as pilhas e baterias, pneus, os óleos lubrificantes, as lâmpadas, produtos elétricos e eletrônicos, né, embalagens em geral. Então, veja que essas, esses produtos, eles foram, eles são obrigados a ter a logística reversa pela política nacional de resíduos sólidos, então, para esses produtos tem, né, o agrotóxico, por exemplo, é um dos que mais se destacam, né, então, aqui, ó, com o propósito de incentivar o setor de reciclagem e inclusão social, a partir de 2023, foram feitas duas normas jurídicas que foram promulgadas, né, os decretos 11.413 e o decreto 11.414. Ambos decretos, eles são de 2023, e esses decretos, eles trouxeram aí, é, um instituiu o certificado de crédito de reciclagem de logística reversa, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagem geral. Então, esses decretos, eles foram aqui colocados agora, já, no governo atual, em 2023, né, em fevereiro de 2023, buscando alavancar aí, a retomar aí, a inserção social dos catadores, justamente, que a pandemia, como eu disse lá atrás, ficou um pouco defasada, né, e acabou trazendo aí eles para um campo de, é, muito precário, né, então, esses dois decretos, tanto o 11.413, quanto o 11.414, eles vieram dar aí uma alavancada nesse ponto, na parte de logística reversa, e, trazendo aí o certificado, e o decreto 11.414, né, que ele instituiu o programa Diogo Santa Ana. O Diogo Santa Ana, na verdade, ele recebeu esse nome, porque o Diogo, ele foi um dos grandes defensores das políticas públicas em prol dos catadores, tá, Então, esse projeto agora, o programa Procatador para Reciclagem Popular, ele veio justamente agora em 2023, né, com o decreto 11.414. Gente, eu vou pedir desculpa, porque nós já estamos perto do horário de terminar, e é só para dar esse, esses dois decretos aqui, que são muito importantes, que vieram da política nacional de resíduo sólido, como uma forma de alavancar essa inclusão social, e justamente fazer com que esses direitos que os catadores têm, a inserção, o desenvolvimento humano, né, social, econômico, deles, e de todas as pessoas que eventualmente atuem nesse ramo, eles sejam desenvolvidos, sejam aí cada vez mais com avanços, né, para sua inclusão e sua inserção aí dentro da, do que nós chamamos dos direitos humanos, tá. Então, o programa pró-catador e pró-catadora, há o reconhecimento expressos, né, de que as catadoras e os catadores são os protagonistas, então esses decretos, eles vêm aí com essa, com o reconhecimento do, da catadora e do catador como protagonismo dele, né, além disso, o programa, ele busca atender tantos catadores que estão inseridos e organizados em cooperativa, como também aqueles que atuam informalmente, ou seja, de modo clandestino, individual, e caminham pelas ruas, então esse novo decreto, o 11.414, né, de 2020, de 2023, na verdade, tá, ele veio também trazendo aí essa, essa forma dessa inclusão e expansão para, para o protagonismo do catador, tá. Aqui são as referências bibliográficas que eu trago para vocês e eu gostaria só de ver com vocês como é que foram para vocês, o que que vocês acharam, quais perguntas aí vocês têm aí. Foi muito boa e bastante esclarecedora, viu, Ana? Muito obrigado, viu, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua competência, muito obrigado. Excelente aula, professora, obrigada e parabéns, excelente, muito esclarecedora. Obrigada, Andréia. Gente, eu, assim, como vocês viram, essa, esse tema é um tema muito amplo, é um tema, veja que eu pincelei alguns pontos da política para vocês, tá, eu dei, eu trouxe aqui alguns aspectos, né, de como os, como essa inclusão social que a gente coloca, né, a inserção dos catadores, ela está colocada na política, né, de uma forma, quem sabe tenhamos aí mais oportunidade de conversar e trabalhar melhor alguns dos pontos que aqui. Eu tinha um vídeo, infelizmente, nós já estamos aí com o nosso horário já esgotando, né, mas, assim, quem sabe numa próxima oportunidade a gente consiga trazer mais elementos, eu agradeço a todos vocês, obrigada aí pelas felicitações, tá, e, é, espero, eu vou deixar esse material para vocês, para que vocês depois olhem com calma, tá bom? e eu só tenho a agradecer a todos vocês aqui que estiveram presente comigo e aqueles que virão esse vídeo depois, tá? Agradeço, uma boa tarde para vocês. Alucinar, alundista de bebê. Lúcia. E aí, quem não conseguir responder agora, pode me mandar no particular que depois eu respondo, tá bom? Uma boa tarde para vocês, até mais, gente. E aí, gente. E aí, Legenda Adriana Zanotto